o a gente vai ficar aí para a galera que gosta de acompanhar meu dia a dia nós estamos aqui hoje aqui na barbearia barbearia niggas place com os lados de Minas Gerais e ele está mandando um corte aqui de divulgação para a galera então galerinha dá uma faculdade no canal de lá barbearia niggas place no estátua do canal do youtube e vou botar um pouco do rapaziada aqui para todo mundo que está assistindo vamos para a galera aí para todo mundo e aí galera quer assistir o vídeo completo procura no canal do youtube barbearia niggas place e aí 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 O cabelo dele é um cabelo não muito ressecado e também não muito liso, eu vou usar o cabelo dele como líquido, líquido líquido, esse cabelo é um tipo, ou um defesante, entendeu o cabelo dele, com o cabelo liso, com o cabelo liso, com o cabelo liso, com o cabelo liso igual ao cabelo do meu amigo aqui do Serginho, você vai usar para fazer o penteado gel bola, beleza? Então vamos lá! Vamos lá! Tchau Música Pose Música Música Ela está na rosa E aí rapaziada? Camaleão Certo na régua Tá aí ó, apresentado aí, beleza? Estamos juntos. Qualquer dúvida, posta na gente Se inscreveu lá de novo, Camaleão E tá aí novamente. Olha o degradêzinho como é que tá. Calma aí. E aí Galen, já tô encerrando aqui a gravação. Pra vocês verem o posto da ficante. Tá desse pique aí, ó. Olha o penteadão como é que tá. Tilo Sampa. Olha o degradêzinho. É nóis. Igual eu falei que vocês quiserem ver o vídeo lá. Acompanha o canal dele lá. Negan's Place. Olha lá o canal. Barbearia Negan's Place. Vai todo mundo lá, viu? É louco. A galera toda, rapaziada, todos curtindo o corte. Aí faz o vídeo lá, coloca lá e posta lá. Tá, deixa só você esse aqui. E aí Galen, ficamos no final da gravação aqui. E aqui ó. Tá fono, tá na régua, né papai? Chama. Ó. A conexão, olha cá. Aqui de cima tá fono, tá na régua. Tchau.